E aí galera, estamos saindo aqui da Praça de Perdões aqui, né? Tá tendo um encontro de fã de truques aqui, certo? Com vários tipos de comida aí, né? Comidas típicas aí, vocês podem vir com a gente aí, certo? Vocês vai não? É isso aí, aí tá nosso bonde aí, os amigos aí, né? Todos reunidos aí, né? Temos Factor, temos a nova CB Twister, temos o Luan aqui na Fon 150, temos a Kawasaki Z 750, temos Falcon, temos a duas Lander aí, né? De todo jeito vamos ter MT 09 também. GSX, a Suzuki já assistiu 650, né? Vamos ver se o restante do pessoal aqui vai aí, vamos ver aqui, eu acredito que vai, viu? Acho que o pessoal tá saindo ali, vamos encostar aqui pra não atrapalhar, não atrapalhar os carros que tá saindo aqui, né? Então temos também aí, ó, a Fon, né? Acho que é Titã, Titã, a cabecinha de formiga. Falqueira aí, ó, 400 cilindradas, né? Puxa pro lado aí, junto pro rapaz passar, hein? Pode ir, pode vir. É isso aí, ó, o Alisson Mafra, né? Na GSX 650, né? O restante do pessoal aí tem a Kawasaki Z 300, temos uma Shadow aí também, não sei se ela vai aí. E a MT 03 aí, né? Naked. Motor Club, é, Vorazes. Aí, ô, aí, ô, aí, ô, aí, ô, a 09 aí, ô. Trator, tratorzão aí, ô. Vai segurando. Olha lá em perdão isso aí, galera. Saindo da foda de truck aí, ó. Você é louco, cachorro. Tá aqui a contramão, essa porra aqui, descendo? Não, né, não. Se quer a contramão. Ah, o Pipoco, só o Pipoco que voa. Vamos fechar essa viseira aqui. Perdões, Minas Gerais. Abraço pra todos os perdoinhenses aí, certo? Vem com a nós aí, rolê pro Perdões aí. Vamos lá na... Só o Pipoco, né? Só o Pipocano. Vamos passar ali no poço de gasolina, né? O pessoal tá ali. O pessoal tá abastecendo aqui. Isso aí, galera. Tamo junto, ó. O amigo Luan aí, ó. Ah, não. Agora tá completo aí, ó. Oi. Encheu o cartão de memória. Aí o cartão de memória dela encheu. Enquanto isso, a gente tá esperando o pessoal abastecer aqui, né? E aí, ó. Ah? Onde que é, não, ó, Jun? Pra cá, ó. Obrigado. 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 Oi? Trava? Não, esse aqui trava. Oi? Essa aí? Oi? Oi? Essa aí? Oi? Raspa o... Raspa o... Raspa o pedalinha central. Pega não, hein? Pega não, hein? E aí? E aí? E aí? E aí? Aqui... E aí? Aqui... Eles são uns deixados. Eles já me jogaram aqui... Olá, eu Evan? Ele está tudo lá... São, por favor, eu estou preso! Quando vocês pegam aqui o Fl油 do morro... Obrigado.